Então, fala pra nós, explica pra nós o passo a passo. Bom, primeira coisa, eu vi você, vou entrar lá no arroba Alessandra, Crisanto, vou falar, Levy, você lá no canal Perguntas, eu já tenho um bacharelado aqui no Brasil, preciso trabalhar nos Estados Unidos, pra mim não interessa qual é o curso que eu vou fazer, mas eu preciso trabalhar, meio que desesperado. Aí, qual que é o passo? Tá, o passo é, eu trabalho hoje como uma consultoria, como eu tenho várias faculdades, até eu aproveito pra explicar, as pessoas falam, me dá uma lista de cursos, me dá uma lista de faculdades, só que eu trabalho de uma maneira estratégica, eu vou analisar o teu perfil, e mediante o seu perfil, pra que cidade você quer ir, qual, eu já sei que tipo de emprego você vai querer, qual curso vai ser melhor, eu vou olhar o seu caso, caso a caso, né? Então, o primeiro passo, você me chama, a gente marca um bate-papo, não tem nenhum custo, e eu te dou um direcionamento. Se você falar, tá bom, vamos começar, eu vou pedir seu currículo, a gente vai fechar uma consultoria, e eu vou te direcionar pra essas faculdades, garantindo o quê? As bolsas de estudo. Que essa é a cereja do bolo. Entrar em faculdade, mandar um e-mail, todo mundo consegue. Agora, a minha empresa garante as bolsas, que são preços bem viáveis pros brasileiros hoje. E bolsas, como elas funcionam? Por exemplo, dá uma ideia, qual que é o custo médio de uma pós-graduação? Olha, sempre vai ser por... O que é a minha especialidade? Eu trabalho com cursos que você trabalha e estuda por dois anos, tá? São mestrados. E você tem o direito de trabalhar depois de três anos, quando acaba o curso. Só trabalhar. Então, são programas de cinco anos, certo? Durante esses dois anos, o custo médio, tá? Eu tenho faculdades pra todos os bolsos e gostos. Mas vamos dizer assim, a mais barata começa em 17 mil por dois anos. É uma média. 17 é 20 mil. Então, você vai pagar aí uma média, tá? Nem toda faculdade, ela é... Aqui não tem o conceito de mensalidade. Então, você vai pagar o semestre, né? Uma média de 600 a 800 dólares aí um mês. É mais ou menos. E isso, 600 dólares, é o preço de escola de inglês. Não, é inacreditável, assim. Às vezes, é um pouquinho mais. Eu falo pra pessoa, Paulo, mas se você colocar na balança, né? Primeiro que você vai trabalhar desde o primeiro dia. Que nem olha o meu caso. Quando eu comecei a trabalhar aqui, quando eu comecei meu primeiro dia de curso, eu estava empregada. E isso tem acontecido com vários estudantes meus. Eu ganhava mal, tá? Eu ganhava aí 3 mil dólares no primeiro escritório de advocacia que eu entrei, sou muito grata. Mas já me pagava o meu custo aqui. Pagava, claro, né? Você sabe que com 3 mil não dá pra ninguém nadar de braçada aqui. Mas pagava o custo. Pagava a faculdade, pagava uma parte do alunguel. Pagava minhas despesinhas aqui. Eu me virava. E a gente sabe que é um começo, né? Pra eu entrar numa empresa, começar a me adaptar. Então, além de tudo, quem está hoje estudando inglês, se for fazer uma comparação, poxa, veja bem, né? Na escola de inglês, você vai todos os dias, né? Tem a gasolina, tem o teu tempo, que eu falo que é o nosso bem mais precioso. Uma escola de inglês, hoje, ela te obriga a ficar 5 horas no campus. Você poderia estar trabalhando, né? Então, se você coloca na ponta do lápis ainda, além do fato que, quando você termina de estudar esses dois anos, você já está trabalhando, você ganha 3 anos, que é o OPT e STEM, pra ficar só trabalhando no país. Então, a conta correta, que eu brinco, eu falo que é uma conta de vendedora, mas ela é correta. Se você olhar o investimento, você tem que dividir aí uma média de 20 mil dólares por 5 anos. Se você colocar isso na ponta do lápis, é muito barato. É de graça, entendeu? E você só paga isso daqui, eu nunca falei no teu canal, que eu acho muito legal. Você só vai começar a pagar quando você chega aqui. Ou seja, se você acontecer, porque a gente sabe, quem faz intercâmbio no Brasil, normalmente você tem que dar seis meses adiantado, você corre o risco se o visto negar, aí reembolso, nem sempre o reembolso acontece. Então, aqui você vai pagar quando você chega aqui. Então, o risco é muito baixo e a gente ainda, com essa faculdade na Flórida, eu negociei com eles, nem matrícula eu estou cobrando para brasileiro. Muito legal. Lembrando que a Alessandra, fala certo, a Alessandra, além de tudo, ela ajuda você no preenchimento da I20, desculpa, do visto, da S160, caso você precise, aí que você sente e conversa com ela, ela ajuda você com isso também. E aí Obrigado.